O cartão C6 Carbon emitido pelo Banco C6 é um dos cartões Blacks mais fáceis de conseguir e que tem uma das maiores pontuações do mercado. Ele pontua 2,5 pontos para cada dólar que você gasta. E ele está fazendo promoção para alguns dos seus clientes e você consegue a primeira anuidade grátis. Me acompanha aqui desse vídeo para você entender um pouco mais sobre isso. Vamos falar aqui hoje sobre o cartão C6 Carbon, um excelente cartão de crédito. Eu uso ele, gosto bastante. É um cartão que tem uma pontuação bastante elevada, 2,5 pontos para cada dólar que você gasta. E ele está fazendo promoção aqui para alguns dos seus clientes. Olha só, ele está mandando essa mensagem aqui quando você abre o aplicativo. Então olha só, cartão C6 Carbon com 12 meses de anuidade grátis. Então é só você contratar o cartão que você vai ter aqui essa anuidade grátis. Então pulsa lá no seu aplicativo, vai lá na parte de cartões, pode ser que apareça esse pop-up aqui na sua tela. Para alguns clientes, o banco também está mandando e-mail falando sobre essa promoção. Mas se você não recebeu nada, óbvio que vale a pena você entrar lá no chat do Banco C6, tentar falar com o atendente. Lá no cantinho vai ter uma opção ali para você falar com o atendente. E aí você pergunta sobre essa promoção, se você está elegível, fala que você gostaria de ter o cartão para você também conseguir aproveitar e, quem sabe, conseguir esse primeiro ano de isenção da anuidade desse cartão para você testar, para você ver como ele funciona. Agora, se você quer entender um pouco mais sobre o cartão C6 Carbon, os benefícios, as características, dependendo do quanto você gasta, quantos pontos você vai ganhar, eu vou mostrar tudo isso nesse vídeo. Me acompanha aqui até o final. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. Bom, vamos lá. Vamos entender aqui como é que funciona o C6 Carbon. Para isso, eu vou entrar aqui no site do Banco C6 e já vou mostrar aqui para vocês. Olha só, aqui dentro do site, na parte de cartões, você pode emitir o C6 Carbon em todas essas cores aqui. Olha só, o cartão C6 tem várias cores disponíveis aqui para você emitir, mas todo mundo no cartão Carbon acaba solicitando o preto. O preto é a cor que está disponível somente para a versão Carbon dos cartões. Você pode solicitar em todas as cores, mas o Carbon aqui é o que todo mundo quer. Você pode colocar o nome que você quiser, pode ser o seu apelido, enfim, pode ser qualquer nome que você queira colocar aqui no seu cartão de crédito. Mas é importante você colocar seu nome, porque dependendo da compra, podem pedir o seu documento para validar, enfim, principalmente quando você está no exterior. E aqui a gente já começa a ver um pouquinho sobre o C6 Carbon. Aqui no próprio site, ele já traz algumas características para a gente. Então, olha só, o C6 Carbon é a nossa opção para quem quer exclusividade. É o cartão Black, é o cartão destinado aqui para os clientes de mais alta renda lá do Banco C6. Então, ele traz aqui 2,5 pontos, que você vai apontar para cada dólar que você gasta. Isso não quer dizer que você precisa gastar em dólar. A sua conta, automaticamente, a fatura do seu cartão de crédito vai ser convertida em dólares e você vai receber os pontos referentes a isso. Esses pontos vão direto lá para o programa Atoms e eles não expiram. Você também pode ter até 6 cartões adicionais gratuitos, então você pode pedir cartões também para a sua família, para amigos, enfim, para quem você quiser. E os benefícios que você tem nesse cartão são estendidos também para os seus adicionais. Você tem acesso aqui a salas VIP, então o cartão C6 Carbon, ele te libera 4 acessos por ano a salas VIP por meio da parceria Lounge Key. Você tem acesso a mais de mil salas espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Agora, imagina o seguinte, se você tem um cartão, vamos supor que você tenha um cartão também que você pega para a sua esposa ou para o seu marido, e aí vocês dois, cada um, vão ter 4 acessos aqui a salas VIP. Olha que sensacional isso. Então, se vocês forem viajar juntos, vocês terão 8 acessos a salas VIP. Existem aqui também todos os outros benefícios da Mastercard, ao longo do vídeo a gente vai explorar um pouco mais eles. Aqui fala um pouquinho sobre a anuidade do cartão, não é uma anuidade barata, são 12 vezes de R$85. Aí você tem a isenção nos 3 primeiros meses, mas nessa promoção que eu comentei no comecinho do vídeo, você pode conseguir até a isenção total, vai atrás disso, porque vale a pena. Depois, essa anuidade aqui, como é que ela fica? Se você gastar pelo menos R$4.000 por mês, você tem uma isenção de 50% dessa anuidade. Então, esse valor aqui cai para R$40 e poucos. E se você gastar acima de R$8.000, você tem a isenção de 100% desse valor. Se você tiver investimentos acima de R$50.000, a partir de R$50.000 em CDB do Banco C6, você também consegue a isenção de 100%. Como eu comentei, todos os pontos que você acumula vão para o programa Atomos, que é o programa de fidelidade do Banco C6. Todos os pontos que estão lá não têm validade, então isso aqui é excelente, os pontos não expiram. Enquanto os seus pontos estiverem lá no Banco C6, eles vão se manter ali sem validade. E você pode transferir esses pontos para Smiles, para TudoAzul, para Latam Pass, para TAP. E novidade aqui, você pode transferir também para a Livelo, que é um dos melhores programas de fidelidade do Brasil. Lembrando que destes todos aqui, a Livelo é o único programa de banco. A Livelo costuma ter muito mais promoções do que o Banco C6. Então, você mandar os seus pontos para a Livelo pode ser aqui um bom sinal para você poder aproveitar as promoções de transferência que a Livelo faz com muito mais frequência. Mas o C6 também não fica atrás, ele que também costuma fazer algumas promoções. Então, compensa você deixar os seus pontos aqui no C6. Poxa, eu estou pensando em viajar. Aí você toma uma decisão. Então, se você mandar para a Livelo, você vai passar a ter validade desses pontos aqui. Lembrando que essa transferência, normalmente, seus pontos podem demorar ali de 5 até 7 dias úteis para cair. Então, se aparecer uma promoção, se você transferir, tenha a noção que talvez esses pontos não vão cair na mesma hora na sua conta. É bom ficar ligado com isso. Bom, continuando aqui, ele traz aqui mais algumas informações sobre o cartão. Ele vai explicando um pouco mais. Aqui ele fala sobre a anuidade aqui que eu comentei com vocês. todos os detalhes de como é que funciona, todas as cores que você pode solicitar o cartão. Olha só. E aí ele traz aqui. Você também pode ter 6 cartões adicionais, como eu comentei com vocês. Pontua 2,5 pontos para cada dólar. Você tem acesso também a tag lá do C6, para que você colocar no teu carro e não pegar a fila em pedágio, enfim, estacionamento de shopping, esse tipo de coisa. Você pode pegar até 4 tags gratuitas. E aqui ele traz acesso limitado às salas VIP da Mastercard. Então, como ele é uma bandeira Mastercard, você tem acesso limitado às salas da Mastercard que ficam lá no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. Fora isso, você tem os 4 acessos que eu comentei. São acessos por meio do lounge kit. E aqui são os benefícios da Mastercard. Olha só. Você tem o Mastercard Surpreenda, que é um aplicativo que você vai ganhando pontos em todas as compras que você faz. Não são pontos átomos, são pontos da Mastercard. Então, sim, você usando o teu cartão, você vai ganhar pontos da Mastercard e também pontos átomos. Você tem acesso aqui ilimitado às salas VIP Mastercard em Guarulhos, que a gente já comentou. Isenção de rolha, priceless cities, que são alguns benefícios que você tem em algumas cidades específicas ao redor do mundo. Você tem assistente de viagens, concierge, seguro de automóveis em viagens. Então, carro que você aluga durante a sua viagem, compra protegida e vários outros benefícios da Mastercard. Então, realmente, aqui é um cartão bem completo. Como eu falei para vocês, eu uso, recomendo, gosto bastante desse cartão de crédito. E a pergunta que fica aqui é o seguinte, né? Poxa, Thales, mas esse cartão, né? Você falou que ele é um cartão que pontua bem e tal. Quanto que ele pontua? Se eu gastar, sei lá, 3 mil reais, se eu gastar 5 mil reais, 7 mil reais, quanto que eu vou ganhar de pontos? Ele está pontuando 2.5, né? Se eu tiver um cartão que pontua 2, quanto que eu estou deixando de ganhar em pontos? Vou mostrar isso aqui para você agora. Olha só que interessante essa tabela aqui que eu montei, tá? Eu trouxe aqui algumas simulações de cartões, tá? Então, cartão A, B, C, D e o C6 Carbon. Aqui embaixo, a gente consegue ver a pontuação de cada um desses cartões. Então, o cartão Platinum aqui, ele pontuaria mais ou menos 1,5. A gente tem um cartão Black do Itaú que pontua 1,8. Vergonhosos, 1,8. A gente tem aqui o cartão Black padrão que pontua 2 pontos por dólar. Um cartão melhorzinho, Black, que pontua 2,2. A maioria dos Blacks, eles estão nessa faixa aqui. E a gente tem o C6 Carbon que pontua 2,5 pontos por dólar, né? Aqui, a gente tem as faixas de gasto de 2 mil até 10 mil reais. E aqui, quantos pontos você vai ganhar no mês? Vale dizer que isso aqui é uma estimativa porque o dólar, ele fica flutuando, né? E como aqui a conversão para transformar em pontos é baseada no dólar, eu considerei um dólar aqui a 5 reais, né? Então, um dólar equivale aqui a 5 reais. Está em dólar aqui, mas na verdade é real, é brasileiro, tá? Então, essa aqui é a média de pontos que você vai ganhar, né? Então, vamos supor aqui que você gaste 4 mil reais no seu cartão. Então, olha só. Com o cartão C6 Carbon, você vai ganhar aproximadamente aqui 2 mil pontos. Se você tivesse um cartão que acumula só 2 pontos por dólar, olha só, isso aqui cai para 1.600 pontos. No ano, isso aqui dá uma diferença muito grande, tá? Então, é muito importante você ter um cartão aqui, né? Se você tem a possibilidade de pegar um cartão que vai pontuar um pouco mais, poxa, por que não, né? E é um cartão que agora você pode transferir os seus pontos lá para a Livelo, ele passa ali a ter muito mais valor nos seus pontos. Isso aqui é muito bom para quem tem esse tipo de cartão, enfim, para quem acumula pontos lá no Atomos. Então, aqui a gente tem essa simulação de 2 mil até 10 mil reais de gastos mensais. Então, isso aqui já te ajuda a ter um parâmetro mais ou menos de quantos pontos você pode ganhar tendo o C6 Carbon ou quantos pontos você pode perder se você não tiver esse cartão de crédito. Então, vale a pena você ficar de olho para ver se essa promoção de isenção da primeira anuidade está liberada para você. Então, olha no seu aplicativo, olha no teu e-mail, vê se você recebeu alguma notificação do C6. Ele fez essa promoção há alguns meses atrás, ele está repetindo, então foi bom para o banco. E se você não recebeu essa notificação, entra lá no chat do aplicativo, tenta conversar com o atendente para ver se você consegue também barganhar, se você consegue ali chamar essa promoção para você, para você também aproveitar. Agora, comenta aqui embaixo, você tem algum cartão do banco C6? Você gosta desse cartão? Você teria o cartão C6 Carbon? Sim ou não e por quê? Conta aqui embaixo nos comentários para ajudar aqui toda a nossa comunidade, para saber um pouco da sua opinião, o que você acha desse banco e também o que você acha do cartão C6 Carbon. Espero que você tenha curtido esse vídeo e eu vejo você no próximo. Fui! Fui!